Fala minha galera do canal Zedrones, Zedrones chegando aqui para dar uma informação rapidinha para vocês, é isso mesmo Centro da cidade de Itabuna, minha linda Itabuna Você já chegando já deixa aquele like, a informação aqui é rapidinha hein meu povo Compartilha esse vídeo aí, a informação é a seguinte galera Prefeito Augusto Castro afirma início das obras de reforma do Itabunão em fevereiro, é isso mesmo O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, usou seu perfil na rede social Instagram para anunciar no próximo mês de fevereiro de 2023 que será iniciada a reforma do estádio Luiz Viana Filho, o Itabunão Na postagem, o gestor afirma que na próxima sexta-feira será conhecido o nome da empresa que executará a obra Isso, próxima sexta-feira galera, dia 20, beleza? O prefeito esteve reunido aí com o secretário Davidson Magalhães, responsável pelo esporte a nível estadual Participaram também do encontro o presidente do Itabuna, Rodrigo Xavier O vereador e líder do governo da Câmara, Ricardo Xavier E também ali né, nosso amigo, o grande secretário de esportes do Alcântara Pelegrini Beleza galera, hoje foi uma informação aqui rapidinha E já vai deixando seu like aí hein Aguarde que vem novidades no canal Zedrone É o Zedrone Imagens Aéreas, sempre trazendo uma imagem nova e atualizada da cidade para você Valeu galera!